Em verdade eu vos digo Que se eles se calarem As pedras é que falaram Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Em verdade eu vos digo Que se eles se calarem As pedras é que falaram Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Cajado de Moisés O manto de Elias Escada de Jacó As visões de Jeremias Hoje médiums, antes profetas Faculdades não mais ocultas Quantos falam Quantos falam Quantos sentem Quantos ouvem Quanta fringua Quanta fringua Em verdade eu vos digo Que se eles se calarem As pedras é que falaram Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Nas rodas de cana Na cura das feridas Na transfiguração Nos dando água Nos dando água viva Sempre mestre Sempre profeta Ser divino Ser divino Ser fulguia Quantos calam Quantos sentem Quantos ouvem O médium da vida Em verdade Em verdade Eu vos digo Que se eles se calarem As pedras As pedras Falarão Quantos velhos Terão sonhos Vossos jovens Eles profetizarão E verdade Eu vos digo Que se eles se calarem Que se eles se calarem Boa noite Boa noite Meus irmãos e irmãs Que alegria Estarmos aqui de volta Para a nossa palestra Pública virtual Do canal 14 Seu É com muita alegria Que aqui recebemos A todos Que nos ouvem aí Pelo YouTube Sejam muito bem-vindos E mais uma palestra Nesse mês de junho Em que comemoramos Os 160 anos Do livro dos médios Então todas as palestras Nesse mês de junho Girarão em torno Desse tema Da mediunidade Então Para começarmos Vamos fazer A nossa leitura De abertura E depois A prece inicial A leitura de hoje É do livro Pão Nosso Da parceria De Chico e Emmanuel A lição número 51 Intitulada Socorre a ti mesmo Onde Emmanuel vai discorrer Sobre o versículo 35 O versículo 35 O versículo 35 Pegando o reino E curando todas as enfermidades Emmanuel vai nos dizer Cura a cataraia Conjuntivite Mas corrige A visão espiritual De teus olhos Vende-te contra a surdez Entretanto Retifica O teu modo De registrar As vozes E solicitações Variadas Que te procuram Medica A arritmia E a dispineia Contudo Não entregues O coração A impulsividade Arrasadora Combate A neurastenia E o esgotamento No entanto Cuida de reajustar As emoções E tendências Persegue A gastralgia Mas educa Teus apetites A mesa Melhora As condições Do sangue Todavia Não o sobrecarregues Com os resíduos De prazeres Inferiores Guerreia A hepatite Entretanto Livra O fígado Dos excessos Em que te comprases Remove Os perigos Da uremia Contudo Não sufoques Os rins Com os venenos De taças Brilhantes Desloca O reumatismo Dos membros Reparando Porém O que fazes Com teus pés Braços E mãos Sana Os desacertos Cerebrais Que te ameaçam Todavia Aprende A guardar a mente No idealismo Superior E nos atos Nobres Consagra-te A própria cura Mas não esqueças A pregação Do reino divino Aos teus órgãos Eles são vivos E educáveis Sem que teu pensamento Se por tua vontade Comande o barco Do organismo Para o bem A intervenção Dos remédios humanos Não passará De medida Em trânsito Para a inutilidade Emmanuel Então agora vamos fazer A nossa prece inicial Agradecendo Ao divino mestre Jesus Aos amigos espirituais Que nos permitem Mais uma palestra Mais um momento De trabalho Mais um momento De aprendizado Muito obrigada Senhor Jesus Que o Senhor nos ampare Nos abençoe E abra Nossas mentes E corações Para receber As informações Que hoje serão trazidas Pelo nosso irmão Que vai palestrar na noite de hoje Que ele possa ser envolvido De bênçãos infinitas De paz De amor E de luz Luz Hoje Agora e sempre Que assim seja Graças a Deus Então hoje Então hoje É Recebemos o nosso amigo Anderson Santos Que vai nos falar Sobre o tema Pandem Mediunidade Na pandemia Né Um assunto muito útil Para os nossos tempos Boa noite Então Anderson Boa palestra O tempo é seu Eu vou Compartilhar aqui O nosso slide O nosso slide Vocês estão vendo? Tá aparecendo aí gente? O slide? Tá aparecendo sim Tá aparecendo né? Então nosso tema de hoje É mediunidade Em tempos de covid Você falta só colocar É Pra apresentação do slide Porque ele tá naquela parte Da tela sem iniciar Ah tá, peraí Tá aparecendo todos eles Como é que eu faço? Apresentação de slides Ah tá, 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 tá Aqui assim né? Mas ele vai mudar Tá aparecendo todos eles né? Tá aparecendo todos eles Tá aparecendo todos eles Ué, engraçado Bom Bom Vamos seguir Se mudar Você me avisa Porque eu já botei aqui Pra mudar né? Deixa eu interromper então a janela E tentar de novo Ah Vou botar ele aqui Vamos ver se eu não consigo ver Desculpem o mau jeito Se não mudar A gente deixa assim mesmo Tá bom? Tem até a ver com Essa questão aqui Tá mudando a tela Jaqueline? Ele passou pro segundo Passou né? Passou Federações iniciais Federações iniciais Isso Então a primeira coisa Que a gente quer A gente quer mostrar É É que nós não temos né? Nenhuma autoridade Pra Pra nada Somos apenas um estudante Do doutrina espírita Falível então Nossas reflexões São fraternas Estamos conversando com amigos Então não há nenhuma tentativa aqui De impor nada Né? São reflexões fraternas sobre o tema É um tema delicado E nós não queremos aqui De forma alguma Interferir Em como as casas espíritas Fazem seus trabalhos Porque cada um Tem dentro de si A sua consciência E o seu senso Com certeza de responsabilidade Sabe o que está fazendo Mas de qualquer maneira A gente aqui Quer compartilhar Essas reflexões De forma amiga E fraterna Até pra ajudar Nós mesmos Nos situarmos Nessa situação toda Né? E não de interferir Porque cada qual Deve saber Exatamente O que faz E o que deixa de fazer Segundo as diretrizes Do nosso tempo Nós pegamos pra início Um pedaço do trecho De um artigo Do Divaldo Pereira Franco Que está publicado No site da Federação Espírita Brasileira É só um pedacinho Ele diz assim As ansiedades As ansiedades pela novidade Moldam-lhes a cada momento Num desrespeito total As resistências E constituições Do organismo Somente interessa O que choca Violentadas Leis de harmonia Que devem vigir Dentro de uma ordem Transcendente Elas atendem As ansiedades mentais E emocionais Em conteúdos semelhantes E o Covid-19 Surgiu ameaçador Autoridades e povos Desprevenidos E acostumados A desordem Não lhe deram valor E deixaram-se contaminar Complicando Com as suas demandas Políticas De baixo nível moral Informações Coincidentemente Equivocadas Ou ocultando Interesses subalternos De pior Da pior qualidade Uns governantes Impõem isolamento Enquanto outros Estimulam a convivência Então Aqui nós temos O slide não mudou Oi? O slide não mudou Não mostrou A fala do Divaldo não? Não Não Agora mudou Para o mundo? O mundo É estranho É que na última vez Que eu dei O slide simplesmente Ficou parado Está dando para ler O que está escrito aí? Estávamos assistindo Ao desdobrar Está Jaqueline mostrando O texto? Está sim Está sim Está mostrando o texto Então está Estávamos assistindo Ao desdobrar De males Altamente virulentos Que corroíam As sociedades Manifestações Cruéis de preconceitos Isso é um texto Da presidente De uma instituição Espírita De duas instituições Espíritas Respeitáveis de São Paulo Atitudes de agressividade E de respeito Inenarráveis Posturas de desamor Competições Desprezo aos princípios Da boa convivência Com a chegada Da pandemia Paramos E refletimos E forçadamente Limitados Pelas paredes do lar Nos voltamos Agora uns Para os outros Nem castigo Nem aviso A ameaça Consequência natural Da aplicação Da lei de causa E efeito Então a gente percebe Que a covid Trouxe para nós Um momento De profunda Reflexão Ela mostra para nós Quão frágeis nós somos Como a morte Próxima De nós É Nos leva A perceber O que é essencial A vida Como nós vivíamos Presos A uma superficialidade Mecânica E daí A espiritualidade Nos trazendo Mudanças Radicais Mudanças Profundas Mas Pasmem vocês Mesmo assim A maioria Das pessoas Estão indiferentes Vírus Agem como se fossem Zumbis Então Para a espiritualidade O vírus É uma manifestação Real Indicadora Do que Precisamos mudar Mudou aí Jaqueline Desculpa estar perguntando Mas é que eu Mudou sim Anderson Está mudando agora 500 mil óbitos 500 mil óbitos Nós hoje Estamos Com a marca No Brasil De 500 mil pessoas mortas pela covid E o que isso tem a ver conosco? As pessoas Estão presas A um processo de zumbificação Estão indiferentes A 500 mil óbitos Então deixa eu falar uma coisa para vocês Na história do nosso país Isso nunca aconteceu Nunca aconteceu Nada Que pudesse levar Em um ano e meio A 500 mil óbitos Então nós estamos vivendo Um momento Em que o Brasil está se tornando No mundo O país Em que mais morreu gente De covid E é um país que se diz cristão E é um país Onde a doutrina espírita Se tornou Tem milhões de espíritas Então o que que isso tem a ver conosco? A doutrina espírita Meus irmãos Ela tem Uma característica Muito importante Que nenhum espírita Pode ignorar Que é A caminhada com a ciência A doutrina espírita Não é uma religião Como outras qualquer A doutrina espírita Ela caminha Par e par Com o progresso Kardec nos diz o seguinte Caminhando de par a par Com o progresso O espiritismo Jamais será ultrapassado Porque se novas descobertas De demonstrar se está em erro Acerca de um ponto qualquer Ele se modificaria nesse ponto Se uma verdade nova se revelar Ele aceitará Isso significa dizer Que a doutrina espírita Está Caminhando com a ciência humana Quando as ciências humanas Trazem informação nova O conhecimento espírita A adapta A ciência humana então É a regulação Do conhecimento da natureza Que não nos cabe como espírita A doutrina espírita investiga A realidade espiritual Da vida e do ser humano Mas a investigação da natureza Está Está nas pesquisas da medicina Da genética Da biologia E são as grandes autoridades Que nos dizem Como nós devemos nos comportar E o que as grandes autoridades Sobre a covid O que a covid nos disse É que A forma como nós temos Não existe remédio preventivo contra a covid Então o espírita sabe Que não pode receitar remédio Porque ele não é médico E a medicina testou Fez vários testes E não existe remédio prévio contra a covid O Brasil e os Estados Unidos Foram os dois países Que mais usaram Remédios Para um monte de coisa contra a covid E são os dois países que mais morre gente De covid Isso não é por acaso Porque quando a gente deixa a ciência A gente entra para o charlatanismo E o espírita não pode ser charlatão Porque ele sabe que ele tem que caminhar com a ciência Se ele conhece a doutrina espírita Então o que a ciência nos diz Sobre o que pode nos ajudar A evitar a covid Uso da máscara E muitas vezes Você sai aqui nas ruas de Madureira E encontra com companheiros Com a máscara No queixo Ou então Com a máscara na boca Gente a máscara É para tampar a boca E o nariz Ela não é para ficar no queixo Não é para ficar na boca Ou então pessoas que carregam a máscara E só usam quando entram Na loja Isso é uma falta de consciência E isso que as pessoas não estão entendendo O que o mundo está nos pedindo No momento em que a pandemia surge Está nos pedindo Um senso de coletividade De amor ao próximo O uso da máscara É que evita a circulação do vírus A higiene constante O vírus ele é pego pelo ar Você só pega o vírus pela mão Se você pegar a mão E colocar nos olhos Na boca Em partes internas do seu organismo Então você tem que estar com a Não é Você não pega o vírus Tocando no vírus Você pega o vírus Quando você leva o vírus Com a mão infectada Ao seu olho A sua orelha Ao seu nariz Então higiene constante das mãos Evitar aglomeração E isso é importante para nós Por quê? Porque graças a Deus A maioria das casas espíritas Entenderam Que elas têm que ter Essa visão coletiva Não pode abrir as portas Porque você não pode aglomerar as pessoas Toda aglomeração O vírus circula Porque ele pega pelo ar Então a maioria das casas espíritas Entenderam Que é um momento de sacrifício As casas precisam estar fechadas Porque a gente não pode estimular A circulação das pessoas E o Brasil ignorou isso E muitas religiões ignoraram Mas a doutrina espírita Tem compromisso com a ciência Então a casa espírita Que entende isso Fechou as suas portas Abre apenas para assistência Para dar as bolsas e tudo mais Mas as palestras Os estudos As reuniões São todas hoje Online Nós temos hoje O recurso da tecnologia Que nos permite Porque nós sabemos Que nós não podemos Correr o risco de uma pessoa Pegar Covid na instituição E desencarnar Por isso a Federação Espírita Brasileira A SERGE Tem orientado Desde o início da Covid Que nós devemos Seguir a ciência Que nós devemos Evitar Não estimular a aglomeração Não fazer comum O que não é comum A Covid não é algo comum E por isso morreram 500 mil pessoas Então a casa espírita Fechada Todos nós sentimos Mas ela é fundamental No momento De cooperação coletiva Graças a Deus A maioria das casas espíritas Entenderam Esse chamado Da Federação Espírita Brasileira Da SERGE Do bom senso Que não é Mudou A Covid não é algo comum Eu tinha um vizinho Que ele não usava máscara A gente brincava com ele E ele não Morreu Desencarnou Então não é algo Covid Mata Então não é uma coisa Que a gente possa Ah, isso está criando desespero Não A gente precisa Como Kardec nos ensinou Avaliar os fenômenos da vida Pelo que ele demonstra A Covid Ela tem Os países da Europa Estão voltando A abrir suas portas Porque eles fizeram Lockdown Em vários momentos Eles pararam tudo E isso ajudou o que? O vírus Se você para tudo Por 10, 15 dias Tudo O vírus não tem como circular E ele não dura muito tempo Ele dura Nas superfícies Dois, três dias Então se você para tudo Se ninguém circula O vírus, ó Diminui Se nós abrimos As casas espíritas Nós estamos dizendo Ah, não, não é nada, não E a população não sabe, gente A população Ela tem problema De educação Então a gente precisa entender Que o nosso papel Em plena pandemia É ser lúcido É não cair Na obsessão De encarnado Para encarnado Que são as fake news Nosso país não fez o lockdown Ok Tudo bem Mas nós não podemos Aderir à ideia De que nós não temos Que evitar aglomeração Então nós temos Um problema que está posto Nós temos A uma Um companheiro uma vez Falou para mim Ah, vocês ficam fazendo Alarmismo Eurípides Bassanufo Na peste espanhola Foi lá e ajudou Gente, Eurípides Bassanufo Não feriu isolamento Isso é uma visão equivocada Eurípides Bassanufo Foi voluntário Nos hospitais Ninguém pede A você ser voluntário Quer ser voluntário? Eu não sei se é permitido Pode ir lá no Acari Ser voluntário Não há nenhum problema Eurípides Bassanufo Não furou o isolamento Eurípides Bassanufo Arregaçou as mangas E foi trabalhar voluntário Ele que era farmacêutico Numa cidade pequena Então ele era Da área Ele era conhecido Como farmacêutico E morava numa cidade pequena Em plena pandemia Da gripe espanhola Então não podemos confundir O trabalho voluntário De Eurípides É nobre E qualquer um de nós Querendo Pode ir lá se voluntariar No hospital de Acari É perigoso É Tanto é que O que aconteceu com Eurípides? Ele desencarnou É perigoso? É Mas ninguém pode Contrariar a natureza De um espírito superior A abnegação Então não confundamos O trabalho De dedicação E de entrega De sacrifício Do interesse pessoal De um espírito de escola De um espírito de escola Como Eurípides Barçanufo Que foi fazer um trabalho voluntário As vítimas da gripe espanhola Com você abrir a casa espírita É coisa bem diferente Com você ficar circulando no shopping Para você ir em festinha No sábado No sábado Fazer churrasco Chamar a família Para a festa Isso são outras coisas Nós não estamos dizendo Que é proibido Nós estamos dizendo Que a marca De 500 mil pessoas mortas Deve nos falar fundo Sobre o que Que a espiritualidade Espera do ser humano Em plena pandemia Essa sensibilidade E aí a gente tem um problema Se a casa espírita Está fechada Como é que a gente faz Com a mediunidade Pois bem As adaptações Nós podemos Fazer as reuniões públicas De forma virtual Como essa aqui hoje E isso gente Tem gerado Grande enriquecimento Para todos nós A maioria de nós Desconhecíamos Os recursos Da internet E hoje Nossas palestras E estudos Podem chegar No mundo todo No Eireu Uma companheira Relatou No grupo de estudos Sobre o estudo Que a casa dela faz E que hoje Tem gente de Niterói De São Gonçalo Participando E a casa me parece Se não me engano Em Bento Ribeiro E está uma média De quarenta pessoas Por semana A casa tinha Cinco, seis Que nem aqui no Arauto A casa que eu pertenço A Arauto Cinco, seis, oito pessoas Então a reunião virtual Ela se torna Uma chance Da gente ampliar As nossas Possibilidades De divulgação De divulgação Num momento Em que as pessoas Estão com ansiedade Que as pessoas Estão depressivas Que as pessoas Estão vazias E se encontram Desoladas Presas em casa Nós temos As palestras Que também podem ser feitas De forma virtual Os estudos Até mesmo O atendimento fraterno Pode ser feito De forma virtual Mas é claro Nós temos um problema Que é o tema As reuniões mediúnicas De desobsessão Não podem ser feitas Não podem ser feitas De forma virtual Realmente Não tem como A reunião de desobsessão Ela é uma É uma reunião Complexa Seríssima E ela precisa Ter a A chancela Do templo espírita Não dá pra você abrir Desobsessão De forma virtual Porque você vai atrair Coisas muito pesadas E a maioria das nossas residências Não tem o devido equilíbrio Para isso Então realmente A prática Da desobsessão Ou de qualquer atendimento Via psicofonia Ela não é Aconselhável De forma virtual Não é Esse tipo de mediunidade Em tempos de pandemia Não tem como ocorrer De forma virtual Na maioria dos casos Na maioria dos casos Pode ser que algum grupo Consiga Se ache Em condições Se garanta Para realizar Mas nós não Aconselharíamos Essa prática Então realmente Em tempos de pandemia A prática Da psicofonia Ostensiva Ela fica Sobretudo Sobretudo A assistencial Aquela que vai socorrer enfermos Desencarnados E obsessores Ela não tem como Mas aí a gente cria Um problema Que às vezes a gente não entende A mediunidade Gente Ela não acontece apenas Na casa espírita Você é médium Você é médium Você não é médium Só durante a reunião Mediúnica Da casa espírita Isso é um engano É um engano antigo Que a gente tem Porque a gente pensa Com a visão antiga Das religiões Que só quando você Está no templo Você está com Deus Nas religiões antigas Inclusive Deus vivia no templo Na arca Então a gente muitas vezes Pensa Que só pode ter espiritualidade Lá na religião No templo Quando que na verdade Quem é médium Não sei se vocês já se deram conta Vocês Médiuns ostensivos Quem é médium É médium 24 horas Médium É médium todo o tempo Então o que a pandemia Está nos chamando? Tem uns desafios Para o médium Durante a pandemia Olha só o que o Livro dos Espíritos Nos diz No item 459 Que todo mundo conhece Influem os espíritos Em nossos pensamentos Em nossos atos? Influem? A espiritualidade superior Nobre Sábia Nos responde Muito mais do que imaginais Pois frequentemente São eles que vos dirigem Então Nós Somos Seres humanos Todos os seres humanos Espíritas e não espíritas Ateus Católicos Evangélicos Budistas Umbandistas Candomblessistas Temos a influência espiritual invisível Que não é percebida Há mais de 95 98% Das pessoas Não percebem essa influência Ela passa Despercebida Mas ela é Presente Atuante 24 horas Então O médium é aquele Que percebe Percebe a influência Em algum grau Mas a influência Todos têm Então os médiums psicofônicos Sobretudo os que são Psicofônicos Alegam Que por não estarem trabalhando Ficam perturbados Ficam incomodados Ficam agressivos E aí Eles precisam Trabalhar Ficam ansiosos Gente a gente entende isso A gente entende Só que as pessoas que falam assim Cometem o equívoco De esquecer Que na verdade O que que mediunidade é Mediunidade é Sintonia Mediunidade é sintonia Se o médium é psicofônico E fica angustiado Se o médium é psicofônico Que sente necessidade Da reunião Para uma troca com energia elevada Isso significa o que? Significa Significa Que o médium Durante o seu dia a dia Não mantém Um padrão De sintonia Elevado E é isso Que a pandemia Está nos revelando A angústia Do médium psicofônico Demonstra Desequilíbrio Um desequilíbrio Que a gente vai enganando A si mesmo Num alto engano Com as reuniões mediúnicas Mas que a gente não trabalha A gente não trabalha o interior Então é lógico Você está trabalhando Na mediunidade Sai da reunião Com aquele contato Com os bons espíritos Mas saiu dali Acabou Só que mediunidade É 24 horas E é sintonia Espíritos nobres Nos enobrecem Iluminam Espíritos enfermos Nos drenam Vampirizam Perturbam Incomodam Quanto maior A maior sensibilidade Da mediunidade Mais o médium Sente o pertúrbio Então o que você tem que fazer Você médium Durante a pandemia Casa espírita Reunião mediúnica fechada Qualificar As suas energias Você tem que qualificar A sua conduta Seu pensamento Seus sentimentos Porque é isso Que esse momento Da vida está nos pedindo Está na hora Da gente começar A entender Que Não basta A gente ir Na reunião mediúnica Uma vez Durante a semana E durante todo o resto Falar mal Pensar mal Odiar Maltratar Malbaratar Disputar Ficar sediado Então é lógico Que a pessoa Vai estar em casa E vai estar mal Porque ela não Se espiritualizou Olha Vamos ver o que Emmanuel Fala no prefácio Do livro Nosso Lar Logo no finalzinho Ele diz Em nosso campo doutrinário Precisamos em verdade Do espiritismo E do espiritualismo Mas muito mais De espiritualidade A espiritualidade Não é uma religião A espiritualidade É a vibração interna De fraternidade De sentimento De amor De olhar para as pessoas E amar De entender o que é 500 mil óbitos São 500 mil dores São 500 mil perdas São pessoas Sofrendo o seu luto A sua dor O seu incômodo Eu não posso ser indiferente a isso Isso é falta de espiritualidade Eu preciso me solidarizar Ao momento Porque é disso Que a espiritualidade Está conclamando ao mundo Revejam a sua conduta A covid veio Devido A exploração Que o homem faz Da natureza Hoje 60% Dos animais São animais Criados Para alimentação As matas E todos os animais selvagens Estão desaparecendo E sendo devorados Já é previsto Vários outros vírus Que estavam lá Presos Na sua área De conforto Mas à medida Em que nós estamos Devastando Nós estamos Nos aproximando Deles Então já é previsto Outras Ondas Viróticas Não pensem em vocês Que vai vir só o coronel E eu não estou fazendo previsão A ciência já sabe Ou você para De desmatar Ou você para De comer Os animais selvagens Ou você para De adentrar E Represar rios Assistam as lives Do André Trigueiro Leiam o livro Espiritismo e Ecologia Nós precisamos entender Que a covid Gente Não é uma punição De Deus A covid É o uso Do livre arbítrio humano Ganancioso Arrogante Se nós não estivéssemos Enquanto coletividade Colocando pessoas No poder Insensíveis Pessoas que só pensam No seu lucro No dinheiro Pessoas Que estimulam O desmatamento Que estimulam A fábrica Que matam índios Se nós não colocássemos Essas pessoas Nós não estaríamos Assim Então nós temos Responsabilidade Mundial Coletiva E não adianta A gente tentar Tampar o sol Com a peneira Porque nós estamos Em tempos De regeneração Mas isso não é Uma brincadeira Regeneração Não é algo Fácil Jesus foi Crucificado Na cruz E os doze discípulos Também Pergunta se eles Foram ali Para ganhar um carro Para ganhar uma casa Para ganhar uma esposa Quem disse Que a espiritualização É feita Para você ficar Ganhar o mundo material Então essa visão Distorcida É que nos levou Ao estado Que a gente está Nós precisamos Hoje Entender o seguinte Você é médium Ostensivo Vamos buscar Espiritualidade Vamos nos recusar Para odiar Vamos nos recusar A falar mal O que podemos fazer Pelas pessoas Nesse instante É possível Realizar Mediunidade Algum tipo De outra Mediunidade Nós somos chamados Pela espiritualidade Superior Para As boas Vibrações E esse trabalho É perfeitamente Possível Há um livro Uma palestra Do Carlos Campetti Da Federação Espírita Brasileira Que nós Assistimos Para fazer esse estudo Maravilhoso Ele sim Tem muito mais autoridade moral Do que a gente Para falar Carlos Campetti Da Federação Espírita Brasileira E ele nos fala Nós podemos orar Pelas pessoas Em rede Nós podemos doar Nosso passe Amoroso Aos enfermos Que estão com covid E outras doenças Nós podemos orar Pelos hospitais E ele fala Da reunião Da Federação Espírita Brasileira Em que eles se reúnem Para fazer essa oração E você vai ter A presença Da espiritualidade superior Porque o espírito superior Sopra onde tem luz Onde tem amor E ele Conta na palestra Como Ele em casa A reunião seria Mas a noitinha Ele em casa Se sente Envolvido Numa vibração superior E ele sabia Que aquela vibração superior Aquele amparo especial Era devido ao trabalho Nós temos amparo Se nós trabalhamos no bem E qual seria o trabalho? A irradiação de vibração De cura À noite Em grupo O grupo da Federação Espírita Brasileira E lá Durante a reunião No final Uma das médiuns Diretora da Federação Espírita Brasileira Veleira diz Carlos A Maria Cecília Paiva Estava te envolvendo O tempo todo A Maria Cecília Paiva Foi uma grande Trabalhadora Médium Tem O livro Veleiro de Luz Que ela psicografou As mensagens Doutor Doutor Bezerra de Menezes Trabalhadora Abnegada Um espírito De escola Que foi um grande Trabalhador espírita E que hoje Está na espiritualidade Estava lá com ele Dando assessoria Vejam bem Nos leva A uma outra questão Que é a questão Do Emmanuel Ora Se eu sei Que eu preciso Estar em boa Sintonia Eu vou Parar de falar mal De todo mundo Parar de fazer Vocações Lastimáveis E vou começar A vibrar Fraternidade Vou tentar Ver o que é O ideal Me tornar Um ser humano Bom Nós precisamos Mais do que De religião Nós precisamos De espiritualidade Nos tornar Um ser humano Que tenha Afabilidade E doçura Que tenha Sensibilidade Pela dor Do outro E vejam bem Quando nós Somos Ficamos nervosos Agitados Irritados A influência espiritual Negativa Nos vampiriza Os espíritos Enfermos Vampirizam Quando você Doa Você qualifica Então Se o irmão Vem Você está fora Do corpo O irmão Vem te vampirizar Você Peraí Peraí Eu vou doar Aí ele não quer Ele sai correndo Porque quando você Doa Não é energia Arrobada É energia Espiritualizada Que pode mudar O pensamento dele Então O trabalho De irradiação É um trabalho Bonito É um trabalho Que muitas vezes Até mesmo Quando a espiritualidade Permite Os médiuns São desdobrados Para atender Para socorrer A clarividência A clarividência Abre E a gente tem A percepção De como está A pessoa Se a gente pode Ajudar Se a gente não Pode ajudar É um trabalho Maravilhoso Em que as suas energias Porque mediunidade É energia Você não precisa Da incorporação Para trabalhar Você precisa Da doação Da energia E isso a gente Pode fazer E o Carlos Campetti Fala muito bem Através das preces E da oração Ora Nós não temos A ideia De que podemos Mudar o destino De uma pessoa Todos nós sabemos Que a verdadeira Desobsessão Passa Pela Reforma íntima Da pessoa Então a gente Entende Que vivemos Um momento Em que Claro que Reunião de desobsessão Seria muito importante Mas a gente Precisa Olhar o mundo Como Kardec Olhava A partir Do que o mundo Nos dá E o que o mundo Está nos dando Hoje é a pandemia E o que a pandemia Está nos pedindo É que nós Comecemos A buscar A sintonia No dia a dia A partir Do nosso lar Da nossa casa No livro No mundo maior Aliás Antes de falar Do mundo maior Vamos falar Do Nos domínios Da mediunidade Que eu acho Que é um apontamento Importante Que pode nos enriquecer Dentro dessa questão Da radiação Lá no capítulo Eu não botei o número Do capítulo Gente Perdão A moça Ela está Orando Pela sua mãe Que está para desencarnar Se não me engano É o capítulo 20 Capítulo 20 Mediunidade E oração Ela está orando E aí André Luiz Narra isso Que está escrito aí Está dando para ver Não é Jaqueline São companheiros Que trazem ainda A mente Em teor Vibratório Aqui Pelo menos Começa aqui Ação da prece Sincera À medida Que orava Funda a modificação Se lhe imprimia O mundo interior Os dardos De tristeza Que lhe Dilaceravam A alma Desapareceram Ante os raios De branda luz A se lhe exteriorizarem Do coração Desde esse instante Qual se houver Acendido uma lâmpada Em plena obscuridade Vários desencarnados Sofredores Penetraram o quarto Abeirando-se dela A maneira Desdoentes Solicitando Medicação Aulos aclarou São companheiros Que trazem ainda A mente Em teor Vibratório Udêntico Da existência Na carne Na fase Em que estagiam Mais depressa Se ajustam Com o auxílio Dos encarnados Incluso a faixa De impressões Ainda respiram Quando se encontra Em semelhante estado Dentro do raio De ação Das preces De nossa amiga Recebe um toque De espiritualidade Que emana Do serviço Dessa natureza E quando sensíveis Ao bem Ao bem Ou sedentos De renovação Interior Dão-se Prece Em responder O apelo Da elevação Que os visita Aderindo A oração De cujo Sublime Poder Recolhem Esclarecimento E consolo Amparo E benefício Então vejam bem Isso está no capítulo 20 do livro Nos domínios Da mediunidade Isso sempre acontece Sempre que há Uma prece Sincera No seu culto Do evangelho Lá Nas suas horas Uma prece Espiritual Uma prece Que realmente Vibra Faz luz E ao fazer luz Espíritos enfermos Acorrem para ali E a espiritualidade Os encaminha Isso gente Não acontece Só com o médium Só com o espírita Não Isso é mundial É um fenômeno De natureza mundial A espiritualidade Busca Atingir Multidões Aos milhões De espíritos Enfermos Da melhor forma possível E a maioria Desses espíritos Terra a terra Eles nos ouvem Mas eles não compreendem Os espíritos superiores Eles têm dificuldade Porque eles veem Os espíritos superiores Como anjos Então eles têm medo E quando Eles ouvem A prece Do encarnado Como eles estão Terra a terra Eles se veem Como encarnados Pensam que são Então eles conseguem Entender melhor Então isso é um fenômeno Que André Luiz Nos contou Nos anos 50 Gente Isso sempre acontece Então quando nós nos reunimos Em nossas preces Em nossas preces virtuais Tores de luz Então a mediunidade Leiam depois Leiam depois quem puder Eu não lembro agora O nome do capítulo Quando André Luiz Descreve A residência Do Marcelo Os pais O André Luiz Diz que a casa Se torna Uma oficina De luz Uma oficina De trabalho No bem Onde a espiritualidade Superior Oriunda Das colônias Espirituais Vão para ali Quando estão Na crosta Para se Reabastecerem Isso é um lar Lá no livro Testemunhos de Chico Xavier De Sueli Caldaschuber Que nos deixou Há pouco tempo Que narra as cartas Trocadas entre Vantuil de Freitas E Chico Xavier O Chico Xavier Revela Que é a casa Do Vantuil de Freitas E o Marcelo É o Zeus Vantuil Filho de Vantuil de Freitas E a A casa Do Vantuil de Freitas Era assim Não é porque ele Era presidente Da FEB Não A casa Era assim Porque ele Mantinha um padrão De oração Meditação E um alto Teor espiritual Na sua residência Então sem Fazer nada Ele mantinha Sua casa Uma casa De luz Uma casa Que vibrava A espiritualidade A espiritualidade Ia para a casa dele Para se abastecer Porque Os espíritos Que trabalham Aqui na Terra Às vezes Cansa Tanto a pressão E o que Que a Covid Está nos chamando Para espiritualização Em casa Para que nós Possamos Buscar A espiritualidade Através do amor Através da solidariedade Através Da paciência Do carinho Do respeito E nós não queremos isso Nós queremos Muitas vezes Não buscar A salvação Que vem de dentro A gente quer Muitas vezes Buscar A solução fácil Que vem de fora Só que o momento É de adultidade Cada um de nós Está sendo chamado Para o crescimento Espiritual Cada um de nós Está sendo chamado Para que nós possamos Revelar Esse homem Superior De amor Então Mediunidade Em tempos De Covid Mediunidade Em tempos De pandemia 500 mil pessoas Desencarnadas As casas espíritas Podem sim Como disse Carlos Campetti Como nós mesmo Também realizamos Fazer suas reuniões De vibração De oração Pelos enfermos De oração Pelos países Como a Índia E outros De oração Pela paz A Israel Nós Quando começou O conflito De Israel Com a Palestina Nós entramos Em corrente De oração O conflito Graças A Bom senso Dos homens Terminou Mas também As preces Nossas E do mundo Todo Ajudaram E muitas Vezes Os médiuns Vêm Mentores Espirituais Desses países Agradecer Virem Agradecer Pelas nossas Vibrações De paz Isso não é Mediunidade Ah Mas não tem Psicofonia Sim Não tem Mas nossas Percepções Se ampliam Nossas Percepções Se ampliam A qualidade Do amor Ao próximo Vibrado Vivido Sentido Aproxima-nos De nós Dos mentores Espirituais Sérios Que poderão No nosso caso Não acontece Mas Sabemos que Em reuniões De federativa E outras Casas Até mesmo A psicografia Fraterna Trazendo a mensagem De amor Porque o espírito Superior Ele Quando está No médium Ele 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 Traz Um Vigor E muitas Vezes Pode acontecer Mas não é Uma coisa Que você está Criando Uma reunião Para isso A reunião É de oração É de vibração É de Irradiação De cura De socorro De amparo Isso é possível E a partir do momento Que você Doa a energia Aquele processo Eu preciso De incorporar Isso você Começa a perceber Que sim É importante A reunião De desobsessão Mas no momento Adequado No momento Pós pandemia Tem casos Até que estão Fazendo Mas aí É uma questão Da casa Como nós dissemos No início Não nos cabe A nós Eles acham Que devem fazer Ok Não é Nenhum problema Um problema Da responsabilidade De cada um O que nós queremos Dizer o seguinte A mediunidade Ela não acaba E ela não se E a mediunidade Ela não É circunscrita A uma reunião mediúnica Nós somos Intermediários Com o mundo espiritual Com o mundo físico O tempo todo O tempo todo Ideias Pensamentos Assolam O nosso pensamento E nós temos Que entender isso Que a mediunidade Ela é 24 horas Daí que Trabalhar Na irradiação Na vibração Trabalhar Pela paz do mundo Pelo socorro Aos infernos Vai trazendo Uma expertice Uma qualificação Do pensamento E do sentimento A gente começa A entender A necessidade Dos bons pensamentos Durante o dia Das boas sintonias Durante o dia A gente começa A quebrar Aquele ranço Religioso De só fazer As devoções Religiosas No tempo Mas você Começa a entender Da espiritualidade Durante a vida Durante o seu dia a dia Em que você Em que você valoriza Perspectivo É uma necessidade É uma necessidade Que vocês assistirem O estudo do Carlos Do homem Do homem de bem Do homem que está querendo Levar Os valores Da justiça Da verdade Da caridade A humanidade inteira E não pensando apenas No seu interesse pessoal No seu prazer pessoal No seu contato pessoal Em reunião fechada Na sua casa espírita Eu acho que A gente precisa entender Essa necessidade Urgente De servir Não só No templo Mas também Na vida Como Emmanuel disse É necessário Nós precisamos Hoje mais do que nunca Em nosso campo doutrinário Nós precisamos Do espiritismo E do espiritualismo Mas mais do que nunca Gente Mais do que nunca Nós precisamos Ter a sensibilidade Da espiritualidade Da solidariedade Para que a gente Entenda a gravidade Que é 500 mil pessoas desencarnadas Que Jesus nos ampare Que Jesus nos inspire Espero sinceramente Que esse estudo Possa servir E ser útil Para todos nós Me perdoem Eu sei que muitas vezes Pode contrariar Interesses Vontades E desejos Mas a gente Precisa Refletir E não só Ser agradado Nos nossos desejos Pessoais Que Jesus nos ampare Que Jesus nos inspire E que nós possamos Continuar Vibrando e orando Por todos os nossos irmãos Que estão desencarnando Obrigado Gente Por essa oportunidade Tá bom? Nós que agradecemos Ao irmão Anderson Por essa palestra Tão reflexiva Que Jesus possa tocar Os nossos corações Então Lembrando a todos Que continuaremos Nesse mês de junho Com as palestras Em comemoração Dos 160 anos Do livro dos médios Sempre em torno Desse assunto Da mediunidade Os próximos sábados Também E nós agradecemos Muito a presença De todos Todos aqueles Que ficaram Aqui conosco Tem muitos comentários Aqui no chat Elogiando a palestra Muito boas As palavras Do Anderson E no próximo sábado Dia 26 de junho Então Vamos ter A palestra Com o tema Mediunidade com Jesus Que a expositora Vai ser a Mariene Arão No próximo sábado Então Muito obrigada A todos E vamos pedir Para que o irmão Anderson Faça a nossa prece final Deus Causa primária De todo o universo Fonte da vida Eterno sol do amor Em ti Senhor Suplicamos A tua misericórdia Derramai Senhor Neste planeta As vibrações de paz Derramai Senhor Neste planeta As vibrações de luz Abre o coração Dos homens Permita Ó Pai Que as fontes divinas Das sublimes inspirações Toquem nossos corações E nossas almas Adentrem nossas casas Senhor E curem nossos espíritos Ó Pai amado Estamos em firmas E suplicamos Senhor Derramai suas vibrações Para que acordemos Para a luz divina Nós chamamos ó Pai E suplicamos Permita que o coração Dos homens Acordem Para a realidade espiritual Da vida Que do centro Desta galáxia Senhor Possam vir as vibrações De paz Um só pensamento Um só sentimento Subirá até vós Ó Pai Suplicando Suplicando Alento Amparo Amparo Socorro Não esqueçam Não esqueçam Não esqueçam de se inscrever No nosso canal Ativar lá o sininho Para receber os comunicados De novas palestras Compartirem essas palestras Se você gostou Compartilhe Deixem seus comentários Também que é muito importante Para nós Tá bom Então Até semana que vem Fiquem com Deus Ótima noite Boa noite Estatulando